Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão E mais você não valorizou, e meu coração agordou Eu não quero mais te deixar em paz, eu não vou Mais chorar, nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão Mas você não valorizou, e meu coração agordou Eu não quero mais te deixar em paz, eu não vou Mais chorar, nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Pegada de vagar, nem sofrer Pegada de vaguero Não aceito mais ser usado por você Eu não quero mais ser usado por você Você ainda quer brincar comigo Me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo esqueleto Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Eu resolvi parar Dar o bastandinho De uma vez por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Iria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pago pra ver Quebrou a cara Uh, 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 uh Pago pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Oi, oi Sucesso Varedinha do PF Pereira é que o Zé Venha cadar nem Brasília Bora pioi Oi Eu te dei meu coração Já mandei carta Te dei flores E você ainda quer brincar Comigo, me humilho, me declaro e você em troca só me dá Já chegou, não aguento não, meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho Tava morrendo de amor, quando digo que é verdade você diz que estou mentindo Eu resolvi parar, tá o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue, eu já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção, que você não deu não Sua mãe falou, que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno, meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar, tá o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue, eu já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção, que você não deu não Sua mãe falou, que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno, meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara Uh, 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 pagou pra ver, quebrou a cara Uh, 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 pagou pra ver, quebrou a cara Uh, 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 isso é de um nome, isso é pegada de bater Se acaso você ainda sente a minha falta, se algum detalhe serve pra lembrar nós dois Cuidado que o orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A solidão insiste em morar no meu quarto Tá tudo enciumada, não quer ver ninguém Vem fazendo de tudo pra tirar meu sono E sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Uh, 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 marquina serrinha, meu poeta Seu esquecimento feito ventania Tentar bater na porta do seu coração Espera mais um pouco pela calmaria Tem coisa que se esquece, só que outras não Eu hoje fui na praia fazer um pedido Assim que fiz a lua fui beijando o mar Eu vi a voz de um anjo falar no ouvido Que tudo vai dar certo, basta acreditar Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Isso é pegada, pegada de raqueiro Em nome de top, eventos e tapajós, produções Bora Neto, bora Bruno Hoje eu vou beber, eu vou beber na imensa Isso é pegada, pegada, pegada de raqueiro Meu nome tá na voz Eu te notei, sempre notou Clima do bom, abulou Clima do bom, abulou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira você me bagunçou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Eu te notei, sempre notou Clima do bom, abulou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira você me bagunçou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Todo seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Todo seu momento, sem pensar em nada Pegada, pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro Os corações apaixonados Eu falei que eu ia te esquecer Mas eu menti, tentei Eu fiz de tudo, mas não consegui Te tirar da cabeça Ando mal, pensando que isso tudo é normal Mas não é e eu não posso merecer Tanta dor Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas o meu coração não quis admitir Outra pessoa Outra pessoa No seu lugar Meu bem, eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você Eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não fiz assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Eu dava um fim Pra te tirar aqui de dentro 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 Encontrei Alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas o meu coração não quis admitir Outra pessoa Outra pessoa No seu lugar Meu bem, eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você E eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Eu dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro De dentro De mim Alô Carol Manda boi Irmãzona Eu já não posso suportar Eu não consigo